Olá a todos, sou o Agente Souza e, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O tema de hoje é sobre a revogação da Resolução 782 de 2020. Isso mesmo, essa é aquela resolução que suspendia os prazos de recursos de multas, renovação de CNHs, licenciamento e emplacamento dos veículos novos e a transferência de propriedade dos veículos usados. Mas e agora? O que irá acontecer com esta revogação? O CONTRAN, no final do mês passado, publicou uma resolução, a de número 805 de 2020, que entrou em vigor agora recente, no dia 1º de dezembro. Esta veio alterar a 782. Segundo o presidente do CONTRAN, a paralisação foi necessária, pois os órgãos de trânsito do Brasil estavam com os serviços suspensos. Com esta revogação, todos os prazos que foram interrompidos desde 19 de fevereiro voltaram a contar do zero agora a partir de 1º de dezembro. Segundo ainda a resolução, cada órgão de trânsito poderá estabelecer um cronograma para a transferência dos veículos usados, aqueles adquiridos entre 19 de fevereiro até 30 de novembro. Mas caso isso não ocorra, fica estabelecido pela resolução pelo CONTRAN a data limite de 31 de dezembro para regularização destes. Segundo a informação do DETRAN Paraná, como a demanda para a transferência dos veículos usados está baixa, ficará estabelecido aqui no Estado esta data limite de 31 de dezembro para a transferência dos veículos usados. Já para os veículos novos, aqueles adquiridos dentro do período 19 de fevereiro também até 30 de novembro, fica estabelecido um prazo um pouco maior, até 31 de janeiro de 2021, para regularização, emplacamento e licenciamento dos mesmos. Já sobre a CNH, a resolução 805 diz que Fica estabelecido um prazo de um ano a mais de vencimento para regularização das mesmas. Por exemplo, as CNHs que venceram em janeiro de 2020 terão um prazo limite de validade até 31 de janeiro de 2021. Já para as que venceram em fevereiro, o prazo será até 28 de fevereiro de 2021, assim por diante, até chegar às de dezembro, onde o prazo limite para a renovação será 31 de dezembro de 2021. Espero ter ajudado a sanar algumas dúvidas sobre esta nova resolução. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho